Hello meus anos e manas, beleza? E hoje pessoal nós está aqui com mais um vídeo de Minecraft E mano, já bora deixar o like que é muito importante mesmo e me incentiva demais, belezinha? Se caso você não viu o vídeo anterior, depois desse daqui, passa lá e veja, viu mano? No vídeo anterior nós acabou virando o Zoom, né mano? Foi muito legal e eu acabei evoluindo a nossa plantação de trigo, né? No vídeo anterior, mas mano, é vídeo novo todo dia aí no canal, às 9h30, às 14h30 e às 21h30, beleza? Então, bora lá, né mano? Olha só, primeiramente de tudo, eu estava conversando com o meu chegado, né? Quem não sabe o que é o meu chegado aí, é um amigo meu, que ele é tipo um mago, ele é tipo um mago, né pessoal? E o que que acontece, mano? Eu estava conversando com ele, ele já foi embora e ele já escondeu o Inter Misterioso, né? Eu só não sei aonde que ele escondeu, ele sempre esconde em nenhum local que eu, do nada, eu sempre acabo passando lá, né? Vamos dizer assim. Mas mano, hoje o meu objetivo aqui, hoje vai ser o que, mano? Vai ser fazer um andar aqui em cima, mano. Eu quero construir um andar ali em cima, eu vou ter que construir aqui primeiro, pra depois que eu construir aqui, eu vou e faço o negócio lá em cima, né mano? Mas isso eu acho que vai ser em outro vídeo, né mano? Mas hoje, o nosso objetivo é arrumar aquele lado de lá. Então, eu vou precisar do que? Eu vou precisar de madeiras e vou precisar de machado também. Cadê o machado? Aqui não tem nenhum machado, beleza mano. Olha só, primeiramente de tudo, eu vou fazer isso daqui com as madeiras e eu já vou fazer umas escadas. E eu preciso de escada porque eu quero subir pro segundo andar, né mano? Oito escadas, não. Eu vou fazer mais porque oito eu não sei se é suficiente, né? Vou fazer mais aqui, ó. Deixa eu tirar esses dois. Beleza, agora deu dezesseis. Dezesseis eu acho que é bom, né? Então, beleza. Vamos vir aqui e vamos pegar o que? Vamos pegar o machado. Cadê? Tem esse machado, só que eu quero o melhor. Eu quero um... Eu vou pegar essa careta aqui também, que é melhor, né? Beleza, deixa eu ver aqui. Cadê o machado? Eu lembro que tinha um machado melhorzinho, hein? Uai, não tá? Ele sumiu esse machado? Ou eu tô esquecido? Não, aqui ó, eu achei, ó. Falei que tinha um machado melhor. Beleza, eu vou precisar de uma pá também, né mano? Porque talvez nós vai mexer com essa terra. Então, ok. Já tenho tudo aqui. Agora o que eu necessito mais? É de madeira, né? Então vamos pegar todas as madeiras que tiver aqui, ó. Que nem essas daqui. Essa, eu vou pegar isso daqui também, tal. Hum, deixa eu ver isso daqui. Hum... É, eu vou precisar de uma porta também. Então tá. Primeiramente, o que eu vou fazer, mano? Nós vamos precisar de uma porta. Só que... Eu acho que eu vou ter que tirar esse baú daqui, mano. Isso aqui tem muita coisa. Vai dar trabalho isso. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos quebrar isso daqui. Vamos quebrar. E a nossa querida porta, ela vai ter que ser aqui. Então depois eu tiro o baú e arrumo isso daí, né? Mas então, beleza. Olha, eu vou precisar de pedregulho. Só que... É... Eu vou precisar que esquenta o pedregulho, né? Porque aí vai estar virando aquele bloco lá que nem tava lá no chão, entendeu? Então eu já vou colocar aqui pra esquentar esses pedregulhos. E beleza. Vamos deixar esquentando lá. E vamos começar a construir agora, né mano? E tipo, hoje eu não peguei nenhuma look block. O meu amigo chegou e falou. Lobin, você quer que eu deixe algumas look block aí com você? Eu falei. Hoje não precisa não. Porque eu vou mexer mais pra essa área de cá, entendeu? Então não vai precisar muito assim de blocos, né? Então olha. Primeiramente. Nós tem que tirar isso daqui. E depois nós vai vir fazendo o quê? Nós vai vir colocando os blocos de madeira, né? Então deixa eu tirar isso daqui, ó. Belezinha. Então tá. Já vou vir aqui e colocar esses blocos assim de madeira. E mano. Isso daqui tem que ficar muito legal pra gente, né? Eu tô pensando em fazer a escada. Eu não sei se eu faço ela assim. Eu... Deixa eu ver. Como é que eu vou fazer a escada? É. Eu vou ter que fazer ela desse jeito sim. Então. Primeiramente nós faz isso aqui. Beleza. Aqui sobe. Ok. Isso aqui nós coloca mais um. É. Eu acho que vai ser assim, pessoal. Ó. Nós colocamos mais um aqui. Beleza. Eu só vou voltar lá. E mano. Vou pegar aquele negócio lá que tá esquentando, né? Que vai virar pedras. Vamos dizer assim, né? Então deixa eu pegar aqui, ó. A nossa esfera aqui. Beleza. Sete pedras é o suficiente? Eu não sei, mano. Eu não sei se é o suficiente. Coloquei até mais madeira ali pra deixar esquentando. Mas hoje, pessoal. Nós vamos construir mesmo. Mas, mano. Eu tô curioso também pra achar o nosso item misterioso, mano. Que hora eu vou achar esse item misterioso? Eu tô muito curioso pra achar isso, viu? Então eu já vou colocar isso daqui. Aqui. E pelo jeito só faltou duas, né? Mas beleza. Agora nós faz o quê? Nós passa isso pra cá. Nós tira isso daqui agora. Porque isso só foi pra mim ver se ia dar certo. Aliás, né? E agora nós colocamos isso daqui. Olha só, mano. Tá ficando muito bacana aqui a nossa escada, né? Essa escada vai ser pra nós subir pro segundo andar, entende? Aí tem que fazer isso daqui, né? Então, belezinha. Deixa eu escrever aqui. Ok, mano. Olha só. Espera. Por que tem um baú aqui, pessoal? Esse baú não tava aqui. Deixa eu... Deixa eu ver. O pigente, mano. Eu achei o pigente, pessoal. O pigente é um item misterioso. E, mano, nossa. Confesso pra vocês que fazia tempo aí que o pigente não aparecia, né? Porque ele falou que ia mudar. Mas hoje ele colocou o pigente, né? Que coisa meio... Engraçada. Será que eu vou virar alguma coisa... Eu não entendi por que ele colocou o pigente hoje. Mas, ó. Eu vou apertar esse botão aqui. Eu tô curioso pra me saber quem é que eu vou virar hoje, hein? Um, dois, três e... Apertei. Uai. O que que aconteceu? Parece que eu... Eu continuo sendo eu mesmo. Uai. Não aconteceu nada. O pigente ainda tá na minha mão. Calma aí. Eu vou apertar de novo. Um, dois, três e... Apertei. Uai. Agora o pigente sumiu. Mas, espera aí. Minha mão mudou de cor. Mas, parece que eu continuo sendo o mesmo. Não tô tendo nenhuma habilidade, assim, de... De rápido, de correr. Mas, mas eu tô curioso. Deixa eu ver aqui, né? Não reflete isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Quem é que eu virei? Eu virei o Patrick, mano. Nossa, sério? O Patrick, o amigo do Bob Esponja. Esse dia eu acabei virando o Bob Esponja. E, mano... Agora eu virei o Patrick. Que legal, mano. Eu virei o Patrick, pessoal. Mas, mano. Vamos fazer o seguinte. Eu virei o Patrick. E o Patrick, ele não tem nenhum superpoderes, né, mano? Ele é apenas um... Um cara meio... É, ele é um pouco meio... Meio burrinho, né, pessoal? É... Tomara que essa borrice... Eu não tenha pegado, não. Tomara que não. Mas, ó. Eu vou continuar aqui terminando a minha construção. Mas, mano. Hoje eu virei o Patrick, mano. Que legal. Mas, tomara que eu... Eu não seja meio... Meio burro, viu? Porque o Patrick... Tem hora que ele é meio burrinho lá. Mas o Bob Esponja... Mas, acabou que quando eu virei o Bob Esponja... Eu não... Não fui... Ah, meu Deus do céu. Minha cabeça tá doendo. Ai, 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 ai. Nossa, minha cabeça tá doendo. Eu preciso de água. Água, água, água. Vai, vai, vai. Peguei. Nossa. Uai. Eu consigo falar debaixo da água. Que que é isso, pessoal? Eu consigo falar debaixo da água. Mas, nossa. Agora que eu me lembrei, o que que acontece? Quando eu virei o Bob Esponja... Eu fiquei debaixo da água o tempo todo. Por quê? Porque eles são o quê? Eles vivem debaixo da água. Então, o Patrick é a mesma coisa. Eu achei até meio esquisito. Uai, como é que o Patrick tá conseguindo ficar fora da água? Mas, acabou que passou um tempo ali. Minha cabeça começou a doer. E eu não aguentei, viu? Mas, uai. Eu não entendi esse chegado meu, não. Tipo, sempre que ele faz eu virar uma pessoa... Ele faz isso pra me ajudar, né? Hoje ele fez eu virar o Patrick e agora... É, e agora? Eu sou o Patrick e eu tenho que ficar na água o tempo todo. Mas, eu queria terminar a construção. E, pelo jeito, hoje não vai dar pra me terminar a construção. Mas, é, né? Eu acho que o meu chegado foi até esperto, né, pessoal? Porque construir é meio chatinho, né? É bom quando as coisas já tá feitas. E, tipo, é bom você construir e dar um tempo. Não ficar construindo que nem eu queria logo acabar aqui o dali, né? É, mas, pelo jeito, eu vou ter que descansar aqui. Então, eu vou ficar aqui nadando o tempo todo. Nossa, que da hora, mano! Mas, então, galera, hein? O vídeo foi esse daí. Se você gostou, já sabe o que fazer, né, pessoal? Deixa o like, que é muito importante. É vídeo novo todo dia, como eu falei aí no início do vídeo. E, mano, manda o canal pra mais um, porque nós estamos chegando a 100 mil inscritos, pessoal. Então, bora divulgar o canal, que é muito importante mesmo, belezinha? Falou aí! Um grande abraço do Mano Lobinho. Falou aí! E tchau! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!